Malta do aço, como é que é? Espero que esteja tudo bem convosco. O que é que eu trago hoje? Mais um produto de carros, sobre carros, para carros, de carros e essas coisas todas. Vocês lembram-se daquele produto que eu coloquei no .gt, do projeto, o projeto .gt, que era um aparelho que lia a pressão dos pneus e que assim evitávamos de ele andar em baixo em caso de furo, de ele andar com pressão a mais em caso das temperaturas, etc. Permitia controlar a pressão em tempo real através desse aparelho. E também, com certeza, vocês se lembram do aparelho que eu apresentei, um género de um computador de bordo que ligava ao OBD. Tinha a informação da temperatura d'água, rotação, velocidade, erros, etc. Também foi um produto que vocês comentaram bastante. Eu tenho vídeos desses dois produtos aqui no meu canal. Vão aqui em baixo ao canal, clicam em vídeos e listam os vídeos por data ou por pastas, que eu também tenho por pastas, e conseguem facilmente achar esses dois vídeos. Pois é, enviaram-me agora essas duas coisas numa só. Isto é um aparelho, uma maquineta, que tem os respectivos pipes para colocar nas rodas com a temperatura, com a temperatura não, com a pressão, assim é que é, e tem aqui a maquineta para ligar ao OBD que nos vai dar a leitura da centralina. Aqui irá aparecer a pressão dos pneus e aqui neste visor ou espelhado, um visor espelhado, irá aparecer os gráficos, os valores lidos na centralina. Ele, os valores dão é aqui, que por sua vez reflete neste espelho, espelho, ecrã, o ecrã seria aqui, mas que o meu reflete no espelho é um espelho, ecrã, irá dar aqui todos os valores lidos por o equipamento, que é a rotação, a velocidade, as temperaturas, o consumo, mas já vamos ver isso aqui a funcionar. Em termos de equipamento, traz isto, traz aqui os respectivos pipes, traz o cabo para ligar à centralina, traz aqui o tapete antiderrapante para a gente colocar aqui e depois poder pôr o aparelho em cima para ele não deslizar, e traz aqui um espelho maior. Isto serve para quê? Imaginando que vocês não querem a informação aqui, querem em maior, fazem assim, ou tiram mesmo, colocam isto no vidro e ele reflete diretamente para o vidro do carro, que irá dar a informação em maior. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos ligar aqui isto à centralina, onde é que está o cabo? Vamos ligar isto aqui à centralina, pôr o carro a trabalhar e ver isto aqui a funcionar. Entretanto, eu também vou lá fora colocar os pipes, deixem-me só desenrolar aqui o cabo, isto é um cabo bastante simples. Lembrando que vocês, pois, podem colocar isto por trás, por baixo, de maneira a esconder a maquineta. O cabo que liga à maquineta. A maquineta está aqui, eu vou ligar já aqui o cabo, para ela ir acordando. Já temos aqui a máquina ligada, ele agora vai fazer a leitura para achar o carro. Se calhar é melhor eu pôr a trabalhar. Ele está à procura, à procura e já está. Vocês aqui conseguem ver a informação, mas ela está virada upside down. E aqui conseguem ver a informação já correta. As informações que temos aqui, neste caso, é, temos aqui a temperatura de água, mudamos, temos aqui o TPS, que é a porcentagem do acelerador, mudamos, aqui é os quilómetros que a gente faz, aqui é a voltagem da bateria, temperatura da água, e é só. Depois dá para mudar para milhas, quilómetros, ele dá aqui, se tiver erros de motor, ele vai acender, etc. Vou aqui acelerar um bocadinho, para vocês verem aqui a rotação a subir e agora a descer. Entretanto, eu agora vou lá fora, ligar os pipos nas rodas, para vocês verem aqui isto a funcionar com os pipos. Venham comigo! Vem aqui! Já voltei! E aqui está! Já temos aqui a pressão dos pneus, como vê, eu tenho um a 2.3, outra a 2.5, o strass está a 1 a 2.0 e outra a 2.1. É uma boa forma de a gente ter sempre controlado a pressão dos pneus, para evitar desgaste, se o pneu estiver em baixo, não cortar o pneu todo, é bastante porreiro. E conseguimos conciliar a pressão dos pneus com a informação do computador de bordo. Por exemplo, agora posso já mudar aqui a informação, que já está mais alta, pronto, ainda há bocado a água estava a 40 e pouco, agora já está a 56. Eu vou colocar isto aqui. Vocês, na descrição vai estar o link, se quiserem adquirir, ou pode oferecer a alguém, ou quer que seja. Lembrante, isto tem fio, mas pode ser feita a ligação por trás, esconder o fio cá por baixo, o que quer que seja. Malta, subscrevam, partilhem, na descrição está as minhas redes sociais, está também o mail, se quiserem pedir as sweats, t-shirts do canal, stickers do gás, do Stock & Modify, do que quiserem. Fiquem bem, um grande abraço, eu agora vou dar aqui uma voltinha, e para o fim vou vos deixar aqui, uma filmagem disto a funcionar na estrada. Malta, fiquem bem, um grande abraço, e um grande gás. Fiquem bem, Até fica fixe, não fica assim a funcionar, parece assim meio futurista, meio tipo os carros mais novos, até é fixe, o que não é fixe, foi eu ter ficado com as mãos todas pretas, agora é melhor ir e lavar as mãos, de desenroscar e enroscar pipos, com as jantes todas cagadas, é o que dá, tenho as mãos todas pretas. Agora estão vocês a dizer, o que é que não limpas as jantes? Não, recuso-me a limpar jantes brancas no inverno, passava a vida a limpar jantes, jante branca no inverno, é limpar, sai da lavagem, e está sujo, esqueçam. Vai malta, fiquem bem, um grande abraço, e um grande garagem!